Eu estou aqui na caserna General Castelota, onde é a sede do comandante-geral da Polícia Militar do antigo Estado do Rio, que tem a sua memória prevermada, que eu chamo a comunidade treme-terra. Eu sou azulão, mas sou treme-terra honorário. Fico muito feliz por ver aqui esse centro de memória. É claro que era preciso um espaço muito maior para toda a história, toda a tradição da Polícia Militar do antigo Estado do Rio. Mas só em ter esse espaço já alimenta o nosso coração, porque é uma homenagem justa por aquilo que o grande treme-terra representou para o país e para o nosso Estado. Parabéns pelo meu fundado, muito obrigado a você, você é nosso líder, você é meu comandante, o treme-terra que também sou. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado.